...casos ali em Sarandí, coloca a reportagem no ar. Michael Johnny dos Santos, herônimo de 31 anos, considerado de alta periculosidade, estava sendo procurado pelo crime de homicídio. Ele foi preso pela guarda municipal no centro de Sarandí. As equipes realmente realizaram o cerco, fizeram uma abordagem ali padrão, né? Preservando a integridade física tanto dos agentes como das pessoas que também ali transitavam, até se tratando aí de ser uma área central com um grande fluxo de pessoas, né? Ele não teve reação, a equipe então deu voz de prisão e encaminhou aqui para a delegacia de polícia civil, onde ficará agora sobre a jurisdição aqui do delegado. Michael foi identificado pela polícia civil como o principal agressor em uma sessão de espancamento que resultou na morte de Marcos Aurélio da Silva Mendonça, de 52 anos. O crime aconteceu no dia 13 de julho no Conjunto Floresta. Marcos Aurélio morreu dias depois no hospital. Os dois suspeitos foram descobertos com o auxílio de câmeras de segurança. Elas mostraram que a vítima foi espancada por cerca de 15 minutos. Michael era o mais agressivo deles. As equipes já tinham conhecimento que ele estaria ali na área central, fizemos cerco ali na região da Avenida Londrina e conseguimos localizar ele de frente à Caixa Econômica. Sendo então, a equipe já tinha conhecimento, efetou a abordagem e efetou a prisão dele, né? Até porque ele se encontrava com o mandato de prisão em aberto. Faça o desfavor. Ainda essa semana, um telespectador denunciou o possível esconderijo do procurado ao Cidade Alerta. A informação foi repassada, as forças de segurança logo na sequência. Michael ficará preso por tempo indeterminado. O mandado judicial expedido no dia 1º de agosto foi de prisão preventiva. O inquérito já foi concluído pela Polícia Civil e encaminhado ao Ministério Público. A promotoria deve acusá-lo de homicídio qualificado com requintes de crueldade. As denúncias, elas são de suma importância para todas as forças de segurança pública, que são graças à população, são graças a essas informações que a população nos enriquece, que o trabalho é feito por excelência. E indivíduos perigosos, eles têm que ser tirados de circulação para o bem coletivo de toda a sociedade sarandica. Tá aí, agora o sujeito aí, a conversa dele é com a justiça. E vamos ver o que ele vai falar, tá bom?